Buenas! Aqui é o professor Alguacir Portela e o Mestre Alga, trazendo aí, trabalhando aí dentro dessa arte de ensinar a música instrumentalmente na linha do acordeon e parte teórica, então é teoria unido à prática. Venho aí para, seguindo aí, dando seguimento aí no curso básico em acordeon, é um curso que está no YouTube e estamos iniciando aqui a aula número 13, então a aula 12 foi oscilação do fólio, só aprender como manusear o fólio, fazer aquela contagem, é uma matéria que inclusive está no método mascarenhas, vocês vão encontrar lá o Belou Shake, que é a oscilação do fólio, então procurando lá vocês vão encontrar através desse método e esse curso básico é baseado nessa metodologia, tomada com mascarenhas, que é uma metodologia que eu aprendi, vale lembrar o nome, né? Renomado aí o Valdir Teixeira, aí de Curitiba, Conservatório de Som Maior, onde eu estudei bastante toda essa parte do livro, com exceção lá das últimas músicas lá que a gente optou por outras melodias, mas a parte técnica do método, escala, arpejo e enfim, toda aquela parte técnica que o método oferece, aquilo eu fiz todo um a um, né? Depois nós partimos para o método de 12 tom, enfim, curso superior no instrumento, onde entrou outro material, mas esse é um material tranquilamente básico, onde dá todo o enfoque do curso preliminar vocacional e é o que eu chamo aí de curso básico, então é um curso básico, é para você aprender a tocar, para você ter uma desenvoltura, para você saber esse ritmo sulino, nosso aí gauchês, que você está mesmo, através disso, e hoje eu estou trazendo como enfoquei na aula, vou tomar meu mate aí e já vamos trabalhando aí na parte prática da nossa aula aí. Eu enfoquei, inclusive, na aula da oscilação do fóli, que é uma, quem vai executar um bugio, não tem como não fazer a oscilação do fóli, ele não, na verdade podemos dizer que não é um bugio, não existe um bugio sem você fazer aquele manejo, então você tem que ter um controle, e é um ritmo binário, o que que quer dizer binário? com dois tempos, então ele tem dois tempos, isso aqui é o signo de compasso, ou seja, dois por quatro, esse dois vai dar a batida, duas batidas e o quatro, para quem já sabe, já entendeu, ele vem dar o andamento, vai dar essa parte do andamento, o quatro, esse quatro ali que é o valor da semínima, que marca um tempo, aqui nós temos uma célula rítmica para o bugio e que serve para outros ritmos também, valendo lembrar, nós temos uma colcheia pontuada e a colcheia vale meio tempo, esse ponto da colcheia, ele roubou, vamos dizer assim, tirou meio tempo da outra colcheia aqui, onde ela ficou sendo uma semicolcheia, com dois colchetes, aqui ó, aqui a barra, aqui podia ter mais uma barra, são os colchetes, então o pontinho tirou metade do valor dessa, aqui passou a valer meio mais um quarto do ponto, e aqui um quarto, onde dá um tempo aqui, e aqui está o tempo dois, onde tem meio, um meio, como que você vai marcar isso aí? Eu aconselho, primeira parte, aprender a usar o pé, o pé, você bater é pé chão, é um, o pé levanta, é e, dois e, ele fica aí só, um e, dois e, um e, dois e, um e, dois e, aí nós temos o andamento desse ritmo aí, e além do pé, aqueles que tem um pouco de dificuldade no instrumento, solta o instrumento, e faz junto com a mão, ó, um e, dois e, um e, dois e, um e, dois e, e veja que o pulso está no um e no dois, ou seja, é a marcação, um, dois, um, dois, por isso que está lá o dois, ó, então é um ritmo binário, o que quer dizer binário? dois, né? Então, eu até brinco assim, um avião tem um motor, monomotor, avião com dois motores, bimotor, e assim sucessivamente, então o bi vem de dois, então nós temos aí, volta a repetir, não esqueça esse pulso, um e, dois e, um e, dois e, e aqui nós temos os dedos, né, que eu uso essa nomenclatura do dedo quatro, três, quatro, três, aqui eu estou com baixo simples, depois já eu vou mostrar na prática, você pode usar o baixo por terça e trabalhar o baixo por quinta em cima desse, são as três maneiras de você usar, aí vem aquele tracinho abaixo desse toque aqui, aí você tem o baixo por terça ou por quinta, aí se fosse numa pauta musical, nós escreveria ele aí certinho, de outra forma, daí com as notas, aí eu estou mostrando, isso aí chama-se, ditado ritmo, que é uma célula ritmo, onde você tem essa coisa de um e, dois e, um e, dois e, um e, dois e, e aí você pode usar essa parte aí do, é, tá, 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 se prolonga, tá, 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 aí você tem, você aplica em ambas as mãos, mas vamos pensar aqui, ó, vou pegar um ritmo aí, mi maior, ó, você vai ter assim, ó, tá, 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 que é o baixo círculo, ó, tá, 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 se eu for jogar uma terça aqui, eu vou buscar, no caso aqui, o sol sustenido, fica a terça de mi na frente do mi e vai ficar assim, ó. Se eu for pegar uma quinta, que é o si, a quinta do mi, vou usar o dedo 2 aqui e daí e vai ficar isso aqui, ó. E veja que o meu pé está 1, 2 e 1, 2 e 1, 2 e Isso Para que vocês toquem bonito e fácil Tem que ter Então se você fazer Você vai fazer isso aqui Vamos ver aqui o casamento da dona Lis Que é um bugio que todo mundo gosta Ele tem essa parte Mais um cinto Agora eu vou fazer a mesma coisa por terça E é Agora eu vou fazer por quinta E aqui uma escalinha junto no bajó Então aí está uma demonstração Da mão esquerda principalmente E do ritmo O que que acontece? Nós temos Quem executa um acordeon Ele deve aprender O professor deve ensinar Três maneiras De executar O baixo simples O baixo português E o baixo pequeno E aí aqueles que estudaram Da aula passada Que é o Belon Shake Que é a oscilação do fole Eles vão fazer isso agora Assim E aí E aí E aí Vou ouvir uma saída de um outro bugio aí, para a gente encerrar. Que é um trechinho do bugio de São Francisco, então essa levada de fole vem daqui, então eu acredito que ficou legal essa parte, o que eu queria mostrar, simplesmente, era o ritmo do bugio, oscilação do fole eu não quis nem colocar ali o gráfico, porque você já, a partir do 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vocês já pegaram as coisas nisso. Então eu acredito que ficou claro, esse é o ritmo para vocês executarem bugio e daí ele entra em outras levadas de acordo com o que for executado na mão direita, a parte de acentuação métrica que chama aqui na mão direita, você modifica os ritmos, pode modificar isso aí com uma vaneira, um choro, um samba, um baião, no caso que vem nessa levada aí, por tocar um baião vai ter mais ou menos essa levada. Então um ritmo vai entrelaçando o outro baião através de acentuações, de pegada, de jeito, de manejo, fole e essa mão esquerda aqui é uma mão que tem que cuidar bastante e tem o domínio, ela faz toda a pressão de ar de fole, o comando, a dinâmica, você vai fazer toda a mão esquerda aqui, simplesmente você vai solar. Beleza? Ficou claro? Então até a próxima aí, não esqueça de acessar aí no YouTube, aí verificar os vídeos, acompanhar o Mestre Alga aí na rede social, que eu agradeço. Buenos e até!